O culinário em casa de hoje vai compartilhar com vocês a receita deste bolo de polvilho. E para a receita de hoje nós vamos precisar de 2 xícaras de chá de polvilho, doce ou azedo, 2 gemas, 1 colher de sobremesa rasa de sal, 1 xícara de chá de óleo, 2 xícaras de chá de leite, 2 claras em neve, 1 forma redonda untada, 1 panela, 1 colher de chá de fermento em pó e 1 colher de pau. Vamos ao preparo? Numa panela a gente vai colocar o leite e o óleo. Vamos levar ao fogo até levantar fervura. 5 minutos depois, já levantou a fervura e agora nós vamos levar para escaldar o polvilho. Agora que já levantou a fervura nós vamos escaldar o polvilho. É assim que o seu polvilho tem que ficar. A massa realmente parece a massa de um bolo. Agora nós vamos acrescentar o sal, o fermento, as gemas, vamos mexer, e acrescentar as claras em neve. Depois de bem mexida a gente vai colocar na forma. Agora nós vamos levar ao forno a temperatura de 180 graus, por mais ou menos uma meia hora. Meia hora depois está prontinho o nosso bolo de polvilho. Ele cresce bastante, mas depois que a gente tirar ele do forno, ele vai mochar um pouco. Está prontinho o nosso bolo de polvilho. É uma receita muito rápida e eu espero que vocês tenham gostado. E o Culinária em Casa hoje quer fazer um agradecimento muito especial que é para o meu cunhado Claudinei, lá de Caldas Novas, esposo da minha irmã Elane. Claudinei, você mandou essa colher de pau para o Culinária em Casa. Muito obrigada. O Claudinei é artesão lá em Caldas Novas, trabalha com madeira, faz coisas maravilhosas. Claudinei, estamos te esperando aqui no Culinária em Casa para experimentar um de nossos pratos, tá bom? Muito obrigada. E eu estou te esperando aqui. Beijão do Culinária em Casa para você. E a pitadinha do Evangelho de hoje diz assim, Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe o pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe a água para beber, porque assim amontoará sobre a cabeça dele brasas, e o Senhor te retribuirá. Provérbios 25, 21. Beijos, muito obrigada, e até o próximo. Deus tem um propósito em nossas vidas.